Fala pessoal, beleza? O L3 é mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo que eu vou mostrar pra vocês ver como fazer uma farm de Blaze aí no Minecraft 1.17.1 ou Minecraft 1.18. Lembrando que essa farm aqui vai funcionar pra Minecraft Bedrock Edition, Minecraft Java Edition aí e todas as outras versões. E pessoal, já vou pedir pra vocês também deixar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra ficar acompanhando os próximos vídeos aqui do canal, tá bom pessoal? Enfim, o que vocês vão ter que fazer? No caso, vocês precisam encontrar a fortaleza lá. Pessoal, vocês fazem o portal do Nether e entrem dentro do portal do Nether, beleza? E agora pessoal, vocês vão dar um barra, locate. E aqui pessoal, vocês vão selecionar Fortress, beleza? Lembrando que eu vou deixar aqui no cardzinho aqui em cima, outros métodos de você encontrar a fortaleza também, tá bom pessoal? Cliquei aqui em cima, beleza? Encontrei aqui a fortaleza. Vou tirar esses shaders aqui pra não atrapalhar a gente. Agora pronto pessoal, tirei os shaders e tirei a névoa também pessoal, pra vocês poderem ver melhor aí. O que vocês vão fazer pessoal? Aqui primeiramente pessoal, pra não ficar nascendo esses blades e atrapalhar a gente fazer a farm, vocês vão colocar na dificuldade, é fácil, tá bom? E no caso que vocês vão pegar a tocha e vão colocar aqui em volta do spawn, tá bom pessoal? Se tiver em outra dificuldade, vai ficar continuando nascendo o blaze. Então, precisa estar na dificuldade fácil pra não nascer os blades. E agora pessoal, o que vocês vão fazer? Vocês vão subir duas cerca, uma, duas. Mas, dessa forma aqui pessoal, vocês vão circular aqui o spawn. Se ainda continua nascendo um ali, nossa. Aqui pessoal, mas enfim, vocês vão circular aqui o spawn. Vai ser um pouquinho trabalhoso aqui, por conta dos blades, né? Mas enfim, vocês quebrem. Dessa forma aqui pessoal. E aqui pessoal, vocês vão pegar um bloco sólido no caso e vão tampar aqui em cima dessa forma. Pode ser qualquer bloco sólido, tá bom pessoal? Dessa forma aqui. Beleza, vai ficar assim ó. E agora pessoal, no segundo degrau tem o primeiro, esse degrau aqui ó. Esse segundo degrau aqui pessoal, vocês vão fazer um portal do Nether. No caso, um, dois, três. Aqui vocês colocam qualquer bloco e fechem aqui. Vai ficar assim pessoal. E aqui pessoal, no caso, vou colocar no Pacífico. Pessoal, tomem cuidado pra vocês colocarem no Pacífico. Eu recomendo vocês não colocarem porque pode bugar várias formas, tá bom pessoal? Então, eu vou colocar no Pacífico só pra fazer o tutorial mais tranquilo aqui pra vocês. Mas não coloquem no Pacífico. É, coloquem no fácil ou no normal. Aqui pessoal, vocês vão subir aqui no caso. Dessa forma aqui ó. Sobe dois e vem pra cá. Vai ficar dessa forma aqui ó. Aqui vocês podem completar a escadinha aqui, assim ó. Quando vocês virem pra cá, vai ficar dessa forma aqui que vocês estão vendo aí, beleza? Olha, olha como é que vai ficar. E agora pessoal, vocês vão acender o portal aí, beleza? E vocês vão entrar dentro do portal. Beleza. Saí aqui. Não faço a menor ideia de onde que eu saí. Mas enfim, na hora que vocês saírem aqui pessoal, o que vocês vão fazer? No caso, vocês vão cavar aqui ó. Quatro pra baixo. Um, dois, três, quatro. Quatro pra baixo do lado de cá também. E pessoal, vão cavar aqui pra essa direção aqui também no caso. No caso aqui pessoal, eu vou quebrar o portal, certo? E vou fazer esse portal lá em cima. Pra vocês verem como que seria se vocês fizessem em uma plataforma, tá bom? Vou fazer ele aqui ó. Faz de conta que o portal nasceu aqui, beleza? Pra ficar mais fácil aí pra vocês. Beleza. Aqui que vocês vão fazer. Vocês vão quebrar quatro pra baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? E aqui vocês vão completar. Podem completar com terra ou com bloco, tá bom? Vocês vão completar dessa forma aqui ó. Com dois. Assim ó. E aqui vocês vão subir também. Vai ficar assim ó. E do lado de cá a mesma coisa. É quatro pra baixo. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E aqui vão puxar dois. Um, 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 dois. E aqui vocês só completar aqui. Sobe pra cima no caso aqui ó. Dessa forma aqui. Beleza? Aqui vocês podem quebrar dois. Pra vocês entrarem aqui dentro. Assim. Aqui vocês podem quebrar aqui ó. Dessa forma aqui. Desse lado aqui pessoal. É... Vamos supor é onde que vai ficar o estoque de vocês. Então vamos quebrar aqui dois. Pra essa direção. Vocês vão pegar o baú. Vamos colocar o baúzinho aqui ó. Dessa forma aqui. E no caso vão colocar... É... Vamos pegar o funil pessoal. Vamos colocar funil aqui ó. Dessa forma aqui ó. Beleza? Vai ficar assim ó. E aqui vocês podem fazer um caminho pra vocês saírem dessa forma aqui. Tá bom pessoal? Vai ficar assim ó. Que a gente pode iluminar aqui um pouquinho. Não tem importância. Beleza? Agora pessoal. A gente vamos pra lá. Na onde que tá o portalzinho. No caso aqui dentro pessoal. Vocês fechem tudo. Pra ficar dessa forma aqui. E vocês vão entrar dentro do portal. Certo? Entrei dentro do portal. Saí aqui. Aqui fora pessoal. O que que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma base. No caso pode ser aqui ó. Nesse exato local que eu tô fazendo. Também. Isso daqui é só pra vocês ficarem protegidos. Tá bom pessoal? Pra não nascer nenhum bicho aqui e matar vocês. Porque aqui que a gente vamos ficar AFK no caso. É um quadradinho mesmo. A gente pode colocar uma porta aqui. Dessa forma. Coloquei a porta. E agora é só guardar mesmo. Eu vou guardar no caso aqui. A gente coloca a dificuldade aqui no difícil. Lógico. Mas não é bobo. E aqui a gente tira as tochas pessoal. Nesse tira as tochas. E agora a gente fica aqui dentro da nossa casinha pessoal. Da nossa humilde casinha. Tá bom? E agora pessoal. É só a gente aguardar. Beleza? Por que que a gente aguarda aqui? Porque eles vão entrar lá dentro. No caso eu vou aguardar uns minutinhos. E já já eu volto pra mostrar pra vocês. Como que vai ficar lá na hora que nós voltar pra lá. Pessoal. Eu esperei um tempinho aqui. Eu não fiquei muito tempo não. Foi pouco tempo mesmo pessoal. Acho que nem cinco minutos. Mas pessoal. Acho que deu pra entender o que que estão acontecendo. Eles nascem. Aí eles vão lá. No caso. Eles vão tentar sair daí. E eles vão pro portal do Nether no caso. Eu já deixei aqui um tempinho no caso. Agora eu vou lá no portal do Nether. Vamos ver o tanto que nasceu. Eu vou entrar aqui. Vamos ver. E olha esse daqui. Lógico pessoal. Que eu vou mostrar pra vocês também. Como que vocês vão no caso. Eu vou sair daqui. E fazer um portal mais longe. Então fique aí comigo até o final. Olha aqui como vocês podem ver pessoal. Olha aqui. Isso daqui virou uma farm T. Blaze. E uma farm T. XP pessoal. Dá muito XP mesmo. Como vocês podem ver. E no caso pessoal. Eu vou deixar. Vou deixar um vídeo aqui em cima. De como que se croniza o portal. Que é mais fácil. Pra esse vídeo dessa forma não ficar muito grande. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima. Beleza pessoal. É mostrando como que vocês vão sincronizar os portais do Nether aí. Tá bom pessoal. Que no caso vocês fazem um portal ali na frente. Você pode fazer um portal aqui. Ou um portal aqui ó. Que aí vocês entrem no outro portal. E pra vocês não entrarem nesse portal aí. Que nem eu fiz. Mas enfim. Olha o vídeo de como sincronizar os portais. E sincroniza um portal aqui perto. Tá bom pessoal. E é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E até a próxima farm aí do canal. Para Minecraft 1.17 ou 1.18. Fui.